Música Boa sorte aí na equipe do Tricolor de Aço. Eu queria que você contasse um pouco da tua história no futebol, né? Desde quando você começou. E pra tirar uma dúvida minha, quantos partidos você jogou pela equipe do Fluminense e do Rio de Janeiro? E boa sorte aqui no Leão, nesse ano de centenário. Boa noite. Comecei no ABC. Não tive muitas oportunidades. Comecei na base. Fui emprestado para o Globo. Lá sim eu tive a oportunidade de jogar. Depois até voltei para o ABC e joguei uma Série B em 2015. Joguei no América em 2017. 2016, mentindo. Voltei para o Globo. Fiz um excelente primeiro semestre. Fui Fluminense. Joguei seis jogos lá, não tive muita sequência. Eu acho também que o jogador sair de uma Série D para uma Série A também é um pouco difícil. Não sei se era o momento exato para mim estar jogando uma Série A, mas hoje me sinto preparado para jogar e mostrar o meu futebol. Bom, Maninho. Bom, Maninho. Boa sorte. Queria saber de você, já que o Daniel já fez as devidas apresentações. Mas eu queria saber como é que você gosta de jogar dentro das quatro linhas. Se é exatamente pelos lados. Se gosta exatamente também de estar jogando enfiado entre os dois vagueiros. Fala um pouco aí das tuas características do handicap. Boa noite. Desde o começo da minha carreira eu sempre joguei do lado. Às vezes gosto de jogar um pouco pelo meio, mas não tenho muitas características. Jogo mais pelo lado. E caso o professor Rogério, se quiser me utilizar pela direita, pela esquerda, no meio, eu também posso fazer isso sem problema nenhum. Você é déficit, mas joga mais pela esquerda? Pelo menos no Globo você joga mais pela esquerda. Sim, jogo mais pela esquerda. Minhas características são essas. Para puxar mais para a direita e finalizar. José Romário Silva de Souza. Um nome bem nordestino, bem brasileiro. Agora, coincidência ou não, em 1994 a seleção brasileira foi campeão mundial. Esse Romário, tem a ver com Romário, ex-jogador, ou esse grande senador lá do estado do Rio de Janeiro? Sim. Em 1994, acho que foi a melhor fase do Romário. Foi o ano que eu nasci. Meu nome não ia ser Romário, ia ser neto. Minha tia que faleceu agora, ela pediu para minha mãe colocar meu nome de Romário. E graças a Deus deu certo. E levou agora, levou o nome de Romário, Romarinho, não é isso? Isso. Tá certo. E é o seu maior ídolo, Romário mesmo? Hoje? Você viu ele jogando, claro, no final de carreira, não é, Romário? Sim, Romário, Ronaldo. O próprio Neymar agora. Tem vários, Zidane, tem vários ídolos. Tem vários jogadores que eu me espelho e, quem sabe, um dia eu possa não conquistar o que eles conquistaram, mas sim fazer boas campanhas como eles fizeram. Vai, você vai conquistar, tenha fé, garoto. Em nome de Jesus. Você falou há pouco, Romário, que ano passado na equipe do Fluminense não estava preparado, não sabia se era o momento de ir para a Série A no Campeonato Brasileiro. O Ceará negociou com você, você acabou fechando com o Fortaleza. Você também não se sentia preparado para voltar a uma Série A no Campeonato Brasileiro, e por isso prefere o Fortaleza, ou por que nessa sua escolha pelo Fortaleza? Boa noite. Não é que eu não... Como eu falei anteriormente, hoje eu me sinto preparado, só que qual é o jogador que não quer trabalhar com o Rogério Senna? Ele ligou para mim, eu tive uma conversa muito boa com ele, e isso foi o que fez eu escolher pelo Fortaleza. Fortaleza é uma grande equipe, equipe de camisa. Qual é o jogador que não quer jogar no Fortaleza? E hoje estou muito feliz aqui, espero dar muitas alegrias à torcida e ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Bom, Marinho, com a sua chegada, chegar a 10 números de atacantes do Fortaleza, como é que você vê essa posição dentro do time titular agora, trabalhando com o Rogério Senna? Eu vim aqui para fazer meu trabalho, não vim aqui para tomar posição de ninguém. Isso a gente vai conseguindo conquistar no decorrer dos treinos, mas sei que a equipe vem vivendo com um bom momento, e eu vou trabalhar forte e duro para conseguir meu espaço dentro da equipe. Marinho, cogitou-se a sua vinda para o Ceará? Estive aqui no estado também. Como é que foi, teve realmente essa procura do Ceará? E se teve, o que é que fez você optar pelo Fortaleza? Sim, o Ceará ligou meu empresário, ligou para o pessoal do Globo. Não só o Ceará, mas vários outros clubes ligaram, mas como eu falei, sempre quis trabalhar com um grande treinador, trabalhei com o Abel, e hoje estou aqui trabalhando com o Rogério Senna, uma realização de um sonho. Isso foi o que pesou para mim escolher pelo Fortaleza e também pela grandeza do clube. Romarinho, o que aconteceu mesmo ontem que você não pôde vir a tempo para dar entrevista, chegando só, é claro, ontem mesmo, mas hoje está dando entrevista. E o que é que você espera no futuro aqui no Tricolor de Aço? Ontem, eu e minha esposa, a gente se equivocou no horário da passagem e acabou chegando um pouco atrasado e perdendo o voo. Como eu já tinha planejado trazer minha família para cá, ontem mesmo eu já vim de carro, já para não haver nenhum constrangimento e começar logo a treinar com a equipe.